Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Oi, boa noite, gente. Bom, eu estou aqui, numa propriedade, a um quilômetro do distrito Crisólia. O que aconteceu? Houve uma denúncia que chegou para a Defesa Civil, para a Polícia Militar, de um rodeio clandestino que estaria ocorrendo nesse local aqui. Aí, mediante isso, foi mobilizada a Polícia Militar, a Defesa Civil, para vir verificar o que estava acontecendo. E, realmente, chegamos aqui e percebemos, eu vim acompanhando os militares e a Defesa Civil, e, realmente, foi constatado um rodeio, um mini-rodeio. Na verdade, o que foi que eles alegaram? Que era um treinamento, mas o pessoal estava todo paramentado, com um monte de coisa, o pessoal torcendo. Mas, vamos lá, vocês vão entender, na sequência, que eu vou mostrar as imagens, inclusive, uma tentativa de agressão, tentativa de tomar meu equipamento para não registrar as imagens. Vamos lá, eu pedi para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar e dar o seu like aí. Quem gostou, quem não gostou, dá o deslike sem problema nenhum. Vai lá. Aí, acompanhando uma blitz da Defesa Civil com a Polícia Militar, a denúncia de rodeio aqui em Crisola. Aqui é o sítio do Moacir. Aí, um monte de gente já começou a... O pessoal começou a debandar. O pessoal começou a debandar. Vamos lá. O pessoal pediu para não botar as placas. HIB 2207. CDI 7870. 7810. O pessoal começou a correr, né? Normal. Normal. Nuzão, a gente pega para deixar. Nuzão, a gente pega para deixar. Bom, isso aqui é um rodeio clandestino, tá? Não tem autorização nenhuma. Ação da Polícia Militar. Já que é um evento clandestino. Sem autorização. Quem que é responsável aí pelo evento? Não tem. Não tem responsável? Cadê a Bárbara? Não, mas a gente tem responsável. Não tem responsável. Não, mas não. Nossa, tem que deixar gravar. Não perguntei se pode ou não pode. Se nós estivéssemos com o bar funcionando, tudo bem, entendeu? Só fica famoso, cara. É uma coisa bem trabalhada, você está aqui no furador. É meu irmão. É muita gente, curioso, curioso. Curioso. Só pedir licença que eu saio, para se empurrar. Para se empurrar assim? Eu estou com o meu filho, uma está com o meu namorado, outra está com o estudo. Então é tudo isso. Não é se bem, meu irmão. Não é se essa, não é nada. Não é nada, não é nada. Não é nada, né? Sardinha, o que na verdade é que eu tenho? Uma menina que monta e está tendo laje, certo? Só que se eles não treinar, como que eles vão na laje? Mas é falta que eles comunicam. É assim, chegaram lá. Se está comunicando, pode fazer? Então, as pessoas que eu tenho que entender, sou afim de mim. Não tem que entender tudo. Não é uma alunidade. Não tem muita alunidade. Não tem muita alunidade. Falece o que ia fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que o seu nome é? Meu nome é Luiz Fernando Funes. Você mora onde, Fernando? Confidentes. Confidentes. E, Fernando, o que está acontecendo aqui? É um treino? O que é? É um treino. É um treino de montarias. Inclusive, era para ser só para nós, competidores, mas como a porteira estava aberta ali, começaram a passar carro e o público começa a se desinteressar pelo que está acontecendo. Por nós não ter uma orientação mesmo na epidemia, né? Porque a gente depende disso também. A gente monta aqui para ganhar o dinheiro lá no rodeio. Então, tudo é uma etapa. A gente treina no meio de semana, assim, na academia, no final de semana no touro, para ir para o rodeio preparado. Vai mexer? E nós não sabíamos como funcionam as coisas e a aglomeração e o povo denunciou. Aí teve que adiar. Aí teve que adiar. O sanitário, vigilante sanitário. Adiar, mas assim, agora, como orientado pelo sargento, vamos procurar através da sua feitura para poder ter um treinamento correto, mas com menos gente. Você consegue fazer em lugar fechado, que não tenha público? Sim, conseguimos, entendeu? A gente fecha a porteira. Porque nós não sabíamos como funcionam as coisas e a gente só quer fazer o trabalho da gente. Então, tá aí, gente. A explicação do rapaz aqui, que é um dos competidores, que estava aqui treinando de acordo com ele, treinando com os meninos para poder disputar depois nos rodeios do Brasil assim de voltar. Tá certo. Valeu, gente. Obrigado. Tá bom, meu amigo. Tá bom, bicho. Tá não. O pessoal está retirando agora os animais. E a informação que chegou também é que o pessoal aqui está abraçando a responsabilidade do evento. O proprietário do local, que parece que o nome é Moacir, ele emprestou para eles treinarem e não tem responsabilidade sobre isso. Essa informação é a moça pedindo para passar a responsabilidade para eles. Bom, tá aí. Essa foi a ocorrência desse domingo, final de domingo. O pessoal treinando em touros aqui. Teve até uma juneteada, vocês viram, né? Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí, compartilhar e dar o seu like. Até a próxima, gente. No mínimo, inusitada essa, né? Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Tchau, tchau.